Falei quando tentei dançar a dois A valsa estranha nos meus dias Senti o fogo arder para depois Deixar as minhas mãos mais frias Entortei os ponteiros com a mão Pra ver estremecer o tempo Por um segundo eu tive a sensação Até ela me escapar com o vento Mas se eu pudesse voltar no tempo Jamais mudaria um só momento Então vá, é tudo que eu posso pedir Olhe pra trás, eu ainda estarei aqui É do mesmo jeito que você deixou Não vou te esperar Mais certo que o nascer do dia Só pra dizer, só pra dizer Que não acabou Quero você Pra encher minha casa vazia E se o sol se esquece de nascer Eu ficarei em casa todo dia Quem sabe assim eu protejo você Desse coração que só quer folia Mas se eu pudesse voltar no tempo Mas se eu pudesse voltar no tempo Jamais mudaria um só momento Então vá, é tudo que eu posso pedir Olhe pra trás, eu ainda estarei aqui Do mesmo jeito Do mesmo jeito Que você deixou Não vou te esperar Mais certo que o nascer do dia Só pra dizer Só pra dizer Que não acabou Quero você Pra encher minha casa vazia E aquela história das mãos, como é que é? Minha casa vazia Minha casa vazia